E aí chegou o outro, ela, café, almoço e janta. Aí chega, aí chega lá, aí os produtos dela te almoçaram. Aí falou, não, não vou aguentar não, vou fazer dois carretos e chegou a noite. Aí chegou nela e colocou o almoço dele. Com o barulho de trás. Aí colocou o almoço dele, aí ela colocou o almoço dele. Começamos aqui o primeiro vídeo do canal aqui de Fifire. Não pode, eles estão falando aqui com a minha irmã, né? E bora lá pro vídeo. Vou cair aqui no meio mesmo. A minha tela tá quebrada, a metade, né? O celular do meu pai, beleza. Mas não vai atrapalhar um pouco aí você. E deixa eu gravar, porque vocês estão frio. Ó, é campeão. Bora aqui então, né? Não tem ninguém por aqui. Bora lá então. Vou deixar aqui. Tá. Tá. Primeira arma, assim, uma pistola, pode ser qualquer uma. A casa aqui tá toda roteada, só deixa munição. Como é que? Pode parar ela ali, ó. O papel não? Deixa eu pegar o p. Aqui tá o p. Tá, o número é x. Opa, acaba fechando o nível 4. vai cebolinha é a a a a a a a a a Opa, aí botou o cebolinha vai entrar no Brasil Opa, já foi o primeiro Vamos ver se ele tem kit Só marcou a 47 Mas beleza, o cara veio querendo enfrentar, se ferrou e agora foi outro Só uma beleza Existei até o final Existei Só vamos pra cima A minha mãe falou, porque se ela pendeu era assim A minha mãe falou, porque se ela pendeu era assim A minha mãe falou, até madura ou se alguém te ganhe Eu já tô sem mão A minha mãe falou, ela pula lá Ah, mano, eu tava sem kit Pelo menos matei um Vamos aqui pra segunda partida, né? Esse vídeo aqui só vai durar 20 minutos Eu não posso ficar muito tempo aqui 20 minutos? Não, vai Até que eu morri nessa Opa, nível aumentado, nível 8 Acabei de começar esse jogo aqui, né? David Neres, mano, vai sair Opa, desculpa aqui Vamos girar aqui O pote branco por mais 3 dias Eu já tenho Tô até usando já Então vou Poder usar ele por 5 dias Tá bom, tá bom Beleza Vamos aqui E vai Foi mal aqui Por aparecer saindo mais incrível Desse cara Mostrando o dedo do meio Que é o Maradona Mas beleza Caraca, Gabrião Caraca, Gabrião Vou ficar parado Do ano a chegar no MP, né? Burro Então vamos lá, né? Esperando uma jogada Vou esperar aqui carregar Bora lá, então, né? Fazer o gameplay Jogando no modo solo Vou tentar o boiá Bola na hora do Brasil Já liguei na Globo Isso aqui não é só caixa não, né? Ah, cara, eu vi esses lugares É meia rápido Falei kit 2 Falei kit 2 Falei kit 2 Falei ali Eu acho que eu vi o cara ali Falei kit 2 Falei kit 2 Falei kit 2 É louco essa arma, mano. A internet parou. Puts, perdi muita vida, mano. Oxe. Será que ninguém vai morrer logo que tinha, né? Imagina se a gente pudesse entrar dentro disso. O Galvão já querendo gol. A gente teve a chance. Me pôr pedindo uma pausa, construímos alguma coisa, ela vai de frente, ela foi pequena, ali. Obrigada. Eu não estou de soups, mas eu não somiça. Eu não omitriu, eu não somiça. Agora te entende? Ó, eu não vou bater eles. Mas meu apontado tem mais. Obrigada. Eu falei meu ovo de paco, ele tudo... Na final? Na final? Eu não vi onde que estavam me atirando, mano. Mas eu achei o P90 que tá de boa. P90 é o máximo. Se P90 é MP40, é MP40? Fica por essa daqui mesmo. MP40. Volvamos pro roxo. Vou pegar aqui. E aí? 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 Toma Ô caramba Tá com medo, é? Tá com medo, é? Para Tá com medo, é? Tá com medo, é? É-mas O que é isso? Morri aqui, né? Deixa eu importar que é hacker mesmo Falou, gente Esse foi o vídeo, tchau